Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa maquiagem, saí e usei. E essa maquiagem eu fiz pra usar pra ir pro shopping comemorar o dia das crianças com os meus pequenos. Então dessa vez eu resolvi fazer o vídeo assim, vou mostrar antes os produtos que eu utilizei neste vídeo e vocês vão acompanhar os vídeos em forma acelerada. Bom, como primer eu usei o da Toque de Natureza, primer novo, ele é lançamento. Usei o corretivo da Toque de Natureza 3 em 1, base Custom Creations da Revlon, o meu é na cor 030, que é o light médium. O pó compacto da Toque de Natureza, número 01. O bronzer da NYX, que é o número 3, é o mais escuro. Ai, quer que tá aqui no meu colo. Blush da Fenza, número 5. Lindo. Usei o lápis de sobrancelha da Miriam Dor. Potencializador de sombra Boticário. O Jumbo da NYX, que é na cor Black Dark Brown. O trio de sombra da Fenza, que é na cor número 6. Sombrinha número 22 da Essence, que é o Blockbuster. Máscara para cílios, toque de natureza à prova d'água. E o lápis da Toque de Natureza Black, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da maquiagem e vamos começar? E o lápis da Toque de Natureza Black, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da maquiagem e vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.